E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente aí tivemos a perda desse grande artista e aqui viemos trazer uma pequena homenagem a ele, Jô Soares, que nos últimos dias de sua vida, longe dos holofotes, vamos saber como ele estava vivendo esses últimos dias e também, a propósito, ele tinha até uma capela privativa. Olha só pessoal, vamos saber um pouco sobre a intimidade, a vida pessoal de Jô Soares em sua mansão, onde ele vivia isolado nos últimos dias. Vejam só, multifacetado Jô Soares, que morreu nessa sexta-feira, viveu nos últimos dias de sua vida em um apartamento luxuoso, longe dos holofotes, fazendo o que mais amava e se dedicando principalmente à literatura. O ex-apresentador da Globo morava em um imóvel que tinha até uma capela particular. Durante o programa de entrevista Estrelas na Globo, Jô Soares mostrou o local de oração privativo e a barbearia particular. Seu apartamento fica localizado em uma área nobre da cidade de São Paulo, tendo 700 metros quadrados. Olha só, o humorista escolheu a cidade de São Paulo para residir, passando os últimos anos de sua vida, em um prédio que fica próximo à Praça Ester Mesquita, no luxuoso bairro de Gianópolis. Aristocrática, religião paulistana, o imóvel de Jô tinha dois andares em um dos edifícios que tem um apartamento por andar. Em um deles estava a sua moradia e no outro ficava o amplo e moderno escritório, com direito a um ateliê de artes plásticas. Olha só, além disso tudo, em seu luxuoso imóvel, Jô Soares viveu os seus últimos dias fazendo o que mais gostava, ler, escrever e assistir a filmes. Além de consumir esses produtos do entretenimento, ele passava o tempo falando com amigos pelo celular. A decoração do apartamento misturava diversos estilos, desde uma poltrona feita somente de bichinhos de pelúcia, a uma tela com uma arma de fogo, havia itens clássicos, como sofá na cor branca, paredes com madeira e um cobiçado piano de cauda preto. Olha só, pessoal, mais informações, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Deixe aí nos comentários a sua palavra de força a amigos e familiares e as condolências a esse grande artista que vai fazer falta. Tchau, tchau, pessoal! E aí